Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês para você que ainda não é inscrito aproveita se inscrever deixa seu like e ative o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal for a carregar vamos para o conteúdo de hoje Cidadãos britânicos fazem petição para Boris Johnson suspender investimentos em Moçambique Amigos da Terra lança petição pública para que o governo britânico interrompa o investimento em um megaprojeto da Total em Cabo Delegado as revistas levantam contradição do governo o protesto tem forte adesão nas redes sociais apesar do primeiro-ministro Boris Johnson afirmar que está empenhado em travar a crise climática na cimeira das Nações Unidas COP26 o governo britânico mantém a intenção de investir cerca de 730 milhões de libras para apoiar o projeto de gás operado pela Total em Capo Delegado o debate sobre a alegada contradição do governo britânico está a ser levantado no Reino Unido pela ONG Amigos da Terra uma organização ambiental que atua em diversos países desde os anos 1960 o governo precisa fazer tudo que estiver ao seu alcance para apoiar a transição para as energias renováveis e não para apoiar novos projetos de combustíveis fósseis ao fazê-lo está a agir contra os seus compromissos ao abrigo do Acordo de Paris diz uma chamada para uma petição no site da organização de acordo com a DW a petição teve forte adesão nas redes sociais nesta sexta-feira e foi impulsionada por outras organizações ambientais aí o que export finance UKF concordou em prestar apoio a companhia Mose LNG 1 Financing um veículo especial criado para o projeto operado pela Total segundo informações publicadas pelo governo britânico a participação implicaria no desenvolvimento de em instalações de produção de gás offshore ligadas a uma instalação de recepção de gás onshore e de liquefação de gás natural e infraestruturas na Península de Afões em Cabo Delegado o projeto terá vários bens e serviços fornecidos por exportadores do Reino Unido devendo colaborar na construção de instalações portuárias tanques de armazenamento alojamentos para trabalhadores pistas de de aterragem instalações de produção de energia instalações de eliminação de resíduos e tratamento de água a ONG contestará a decisão do governo de financiar este projeto numa audiência marcada para dezembro pela justiça britânica não tem de chegar a este ponto primeiro-ministro ainda pode intervir e retirar de uma vez por todas o apoio a este novo mega projeto em Moçambique ressalta a amigos da terra a amigos da terra convocam o público a assinar uma petição e pedir ao primeiro-ministro que mantenha o seu compromisso com uma ação climática a pressão sobre o governo britânico aumentou após a conversão da ONU sobre o clima agora é o momento de exigir que leve a sério o seu compromisso diz a sua ONG no seu site e aí pessoal este foi o vídeo de hoje se gostou do conteúdo então não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like comentar compartilhar com seus amigos e familiares para que possam receber todas as vezes novas atualizações do nosso canal e até o próximo vídeo fui e aí e aí E aí